Fala galera, seja bem-vindo na AW9 da temporada 21 Hoje nós fizemos a linha 3 na Sexta 1 E nós não tínhamos que lutar com ninguém nessa linha, tá? Mas a galera, o Blitz me deixou pra lutar contra aquele surfista Não teve problema nenhum, você sabe, o surfista não é defensivo Então é muito fácil pra usar a tremor A tremor só tem que ficar esperto pra fazer destreza no golpe meio dele Porque é tipo dois golpes, tá? Então pode ficar com problemas se você não tá acostumado a lutar contra ele, tá? Então na segunda luta aqui, você sempre tem que ficar esperto na hora De ela roubar os seus buffs Porque quando ela rouba suas ventajas Aí ela vai conseguir poder, tá? Metade do poder ela vai conseguir cada que ela anula uma ventaja de você, tá? Então o que eu fiz, mano Eu tentei sempre fazer destreza na hora de ela ter renovado ou não dela, tá? Porque tipo, sinal, o jeito que já ficará a luta Ela vai já sempre anular minha robustez, minha armadura do Warlock, tá? Então pode ficar um pouco difícil a luta Mas tipo, se você faz tudo certo Consegue matar sem problema algum Você viu? Eu não tive problema algum lutando com aquela Domino Mesmo que ela é muito difícil É uma das melhores defensoras da toda a W E agora na linha 7, galera Na Sextal 2 Eu já lutar contra aquele Weapon X Aquele Weapon X pode ser um pouco complicado Mais ou menos Porque tipo, sempre que ele consiga a raiva dele Tem que ficar esperto Porque ele fica não bloqueável, tá? Mas mesmo o Warlock é um das melhores opções pra fazer ele Olha isso Só usei meu Especial 2 E ele deitou Ele morreu muito fácil, mano Muito, muito fácil Eu nem precisei amplificar muito com meus campeões Foi muito fácil Agora na seguinte luta Na segunda luta da linha 7 Eu tinha que lutar com aquele Homem Torcha Homem Torcha, acho que é o nome Ok, então Do mesmo jeito Eu coloquei mais velocidade na luta Porque é muito fácil com o Quake Eu quase, quase caguei aí, mano Porque teve sorte que ele só fez um golpe em mim E não deu muito dano na tremor, tá? Teve problema nenhum Também agora pra fazer a Sextal 3 Nós tínhamos que lutar com aquele Sasquatch Acho que o nome é o mesmo em português Do mesmo jeito Ah não, aqui o jeito de usar a tremor É bem diferente do que as outras duas lutas que eu tive no começo, tá? Aqui, como tipo, o Sasquatch Ele é um campeão defensivo Ele se beneficia por ou não global defesa, tá? Então você tem que sempre utilizar a parar Pra tirar o indestrutível dele, tá? Porque tipo, eu fiz errado no começo Na hora que eu ativei meu comosal Ele tinha aquele indestrutível Então eu não fiz dano nele no começo Isso que deu merda E prolongou muito a luta, tá? Porque tipo, demorou mais ou menos Quase, quase dois minutos e meio Pra conseguir matar ele E eu ainda perdi mais ou menos 60% de vida Foi muito... Eu fiquei um pouco em desespero, tá? Mas acabei a luta sem problema algum E agora, galera De novo De novo Vamos em contra da coisa, tá? A coisa de jefe Segunda vez que eu vou fazer essa luta, mano E... Foi muito bem também Muito bem Eu já tô muito acostumado nele Mesmo que eu só fiz uma vez Essa luta antes De essa daqui Mas Essa luta daqui Foi muito diferente, mano Olha isso Você viu? Ele conseguiu as 15 cargas da pedra E... Ele não tinha o poder O que que eu fiz, tá? Eu tentei ele ficar No lado dele Em defesa Pra assim Eu conseguir atacar Ele na defesa E ele conseguir o poder 1 dele Porque tipo Se eu Eu atacar ele Depois de ter 15 cargas da pedra Aí fica muito difícil Aí eu deixei ele me atacar Com o especial 1 Pra olhar se ele Pra ver se ele conseguia O poder 1 dele Mas não conseguiu Mesmo Eu fiz o mesmo jeito Do começo Eu ataquei nele na defesa Pra ele conseguir o poder 1 dele E ele conseguiu o mesmo E aí De novo Olha isso Ele vai tirar o poder 1 dele Mesmo que eu tava Estava Fazendo Defesa em mim Mesmo assim Ele tava se comportando Muito Muito agressivo Então Aí Ele quase me levou Na pared de minha E Nossa Aí teve sorte Teve sorte Que ele ficou muito Muito passivo Nessa hora Aí eu consegui Deixar o poder 1 dele Daí Só esperei Ele tirar o especial 1 E Ele perdiu as pedras Tá Mas foi Foi muito difícil Essa Essa coisa De Que tô lutando agora Galera Foi muito mais difícil Do que a coisa Que eu fiz Na A W passada Tá Então Depois disso A coisa Ficou mais Mais Muito melhor Pra mim Tá Ele começou Tirar o poder 1 Quando eu quis Somente Ele Ele se portou Muito bem Depois da cagada Que ele fez No começo Tá Daí Depois disso A luta Foi muito boa Eu ainda tô Com 82% Da vida É Muito 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 fácil Galera Muito fácil Galera Fazer O A coisa Do jefe Com o Bacuo Tá O Boit É É Muito 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 Fácil Olha isso Eu tô fazendo Tentando conseguir Todas as cargas De destrutíveis Possíveis Porque tipo Eu fiz Muita Muita Destreza Nessa luta Mesmo assim Que eu já Ativei Muitos destrutíveis Nele E Ele ainda Só tem Cinco E agora Seis Destrutíveis Mas porque Porque que ele Tem muito Pouca Destrutíveis Porque tipo Eu já fiz Muita destreza Nessa luta Aí Fez cagada Eu Em vez De Usar O combo De cinco Golpes Eu Só Usei quatro E quase Deu merda Quase Caguei aí Mas Resolvi Eu teve sorte Que ele não tirou O especial Dois dele Ele esperou Pra eu Atacar de novo Aí Eu teve Muita sorte Galera Na moral Agora A diferença Dessa luta Galera Eu As proficiências Que eu Coloquei nessa Eu agora Não esqueci De Colocar As proficiências Da assassinato Tá Eu não coloquei Essas Então Depois Quando ele Abaixou Do 18% Eu Consegui Fazer Muito mais Fácil Não tive Que me Preocupar Por causa Do Da proficiência Assassinato Que Já ativar E não deixar As cargas Da pedra Nele Tá Então Depois disso Foi muito Fácil A luta Galera Quase Não perdi Vida Nessa luta Foi muito Muito fácil Se você Ainda Não Não Consigue Fazer Com O Baku Só Fica Experto Das Cargas Da pedra Que você Vai Conseguir Só Fica Experto Não Se E Já Era É Muito Fácil Então A Kenobi Venceu Venceu A Isso O Foi Muito Muito Fácil A A Diferença Das 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 Mortes Foi Muito 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 Alta E Nós Só Deitou Três Vezes Na W O Isso 8 Deitou 18 Vezes É Muito Difícil Para Nós Morrer Muitas Muitas Vezes Então Essa W Daqui Galera Foi Muito Fácil Para Nós Mesmo Que A Isso 8 A Eles Têm Uma Defensa Muito Forte Porque A Aliança Deles É Muito Forte Também Tá Muito Grande Tipo É Quase Da Misma Potência Do Que E Nós Ainda Estamos Em Primeiro Lugar Vamos Ver Se Conseguimos Terminar Essa Temporada No Primeiro Só Faltam Três Guerras Galera Três Só Falta Uma Semana Para Concluir Essa Temporada E Que Vai Acontecer Sei Lá Mas Galera Tamo Junto Valeu Pela Vista E Se Você Curtiu Do Vídeo Coloca O Like O Botão Do Like Se Inscreve E Até Próxima Galera Bye